Música Aqui no Frei Galvão é a primeira vez que eu trago essa minha turma A gente está fazendo a Romaria Aparecida, Canção Nova e Frei Galvão E muitas pessoas já receberam várias graças Então fizeram questão de passar aqui E a gente tentou organizar para que a gente pudesse A minha Romaria, o meu pessoal conseguisse vir conhecer Emissoras das rádios que a gente ficou sabendo E a gente ficou apaixonado por ele Tento ser bastante É maravilhoso, gente Eu já fiquei tão emocionada, já chorei tanto Tantas graças recebidas Minha vida estava com uma bagunça, digamos E graças a muitas orações ao Frei Galvão Que eu fiz a novena, tomei as pirulazinhas Estou aqui dando graças Quero convidar a todos para receber essa bênção Que é vir conhecer o Santuário do Frei Galvão Aqui muitas graças são dadas a tantas vidas E é um exemplo de conversão, de fé da nossa caminhada Então não percam o tempo Venham conhecer o Santuário do Frei Galvão Que aqui nós somos agraciados com as bênçãos de Deus Que aqui nós somos agraciados com as bênçãos de Deus Que aqui nós somos agraciados com as bênçãos de Deus E aí E aí